Olá, bom dia, meus amigos internautas, é um prazer neste dia vinte e nove de abril, estamos chegando ao final do mês de abril de dois mil e vinte e um, retornar ao nosso esplendoroso açude o baldinho, na companhia do grande radialista, repórter, noticiarista, Maciel Bezerra, e do grande Marquinhos Rodrigues, que está aí por trás das câmaras, agradecendo aqui a presença do Sérgio, que está aqui com a gente também, que é filho do meu amigo João do Peixe e do garotinho aí, Sérgio. Júlio César, Marquinhos, mostra, por favor, o Maciel e o Sérgio e o Júlio César, que está aí. Sérgio, valeu, Sérgio, obrigado pelo apoio, irmão. Maciel Bezerra, deixei de graça, Maciel, aparece logo, mostra o Maciel, por favor, Marquinhos. Maciel Bezerra, eu tirei minha máscara, porque eu estou bem distante, Maciel, só porque perdeu aí uns 10 quilos, está todo esbelto, né, não está querendo aparecer. Já mostrou o Maciel? Ah, beleza, Marquinhos. E quem é que mostra o Marquinhos? Todo mundo perdendo peso, né, todo mundo feliz, sorridente, e ainda não notificou aqui, Marquinhos, porque eu queria compartilhar, né, mas sim mesmo, vamos seguindo aqui, pra gente, é, poder, hoje, informar para o mundo, como é que está nosso som aí, Marcel, como é que está chegando, limpo e cristalino, show. Atenção, internautas espalhados por esse Brasil inteiro, até o mundo, né, agora vamos falar no mundo. Atenção, meus amigos e minhas amigas, quem é que interessa saber a realidade sobre o nosso açude e o baldinho, que nós tanto dissemos, com tanto otimismo, que antes de terminar abril, o nosso açude, o baldinho estaria sangrando. Valeu, Maciel, agora eu compartilho. É, e aqui nós estamos hoje, no dia 29 de abril, o, o meu amigo Sérgio, que, que é aqui da, da localidade, o Sérgio, conhece muito bem aqui, é, você acha que com essas águas que estão descendo aí, daqui pra noite ele completa, Sérgio? Pronto, Sérgio, ele tem experiência e tá dizendo que ele completa daqui pra noite, é a nossa esperança também. Aqui nós estamos exatamente no local onde todos os dias é feito a aferição, ô Marquinhos, Maciel, a última régua, nós agora só temos aqui a condição de visualizar a última régua, porque todas as outras, deve ter umas dez réguas aí pra dentro, todas elas já estão encobertas pela água. O açude tá subindo rapidamente a lâmina de água. Depois que eu cheguei aqui, há dez, quinze minutos atrás que nós chegamos, já tá diferente, porque muitos riachos, o Sérgio até tá mandando pra mim aqui algumas imagens que ele tá recebendo lá de cima, Novo Jordão, lá do São Caetano, da própria, do próprio município de Vazia Alegre, onde riachos estão jogando água a todo vapor dentro do nosso açude e o baldinho. Você tem uma ideia? Nós chegamos aqui, já subiu ali. Atenção, vou mostrar a régua, tem como mostrar lá, Marquinhos? A última régua, é, o açude vai sangrar quando essa lâmina chegar no noventa, quando chegar ali no noventa. A água está chegando no sessenta, a água está chegando no sessenta. Atenção, eu tô com remo aqui, porque o pessoal acaba de chegar na embarcação, é, inclusive, aqui uma embarcação de camarão de água doce, né? Olha a quantidade de camarão, eles fizeram aqui uma retirada e, e agora, é, saíram ali pra, pra fazer o armazenamento, daqui a pouco eles voltam. E eu fiquei aqui, é, por conta do barco, né? Mas a régua já está chegando no sessenta, Marquinhos, chega, aproxima do sessenta, então, é, pela régua, faltando trinta e um centímetros nesse momento, para que o nosso esplendoroso açude e o baldinho chegue a, a, a sua capacidade total. O que é que eu quero pedir aqui? Quero pedir, eu tô vendo aqui já muita gente acompanhando a nossa reportagem, são os repórteres da Mandacaru FM, do jornal Integração, os repórteres das águas, esse que, nós que monitoramos o dia, o dia a dia do período chuvoso e do, 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 de todos os períodos do ano, pra manter o nosso povo bem informado através da Mandacaru e através dos meios, é, que a internet nos permite, as páginas, né? E hoje nós estamos aqui, o que é que eu quero pedir? Já tem muita gente acompanhando, mas eu quero pedir o compartilhamento e eu vou agradecer aqui as pessoas que estão assistindo e que estão compartilhando. Você que está me assistindo, Deus abençoe aí, Deus lhe proteja, é uma imagem de encher os olhos, mas eu quero pedir encarecidamente, espero que não esteja pedindo demais. o seu compartilhamento, eu quero fazer com que este vídeo possa chegar aos mais distantes locais possíveis, aonde tiver um cedrense, eu quero mostrar essa beleza do nosso município. A água é vida, água é uma riqueza que a gente não tem como explicar. Ali está a estação de captação, que leva a água limpa e cristalina do meio do açude ali, que coisa bela, para o nosso consumo na cidade. E o mais importante, como a adutora foi totalmente reposta, ela foi trocada, já está concluído o trabalho, agora, graças a Deus, diminuiu consideravelmente a problemática de falta d'água, olha o peixe batendo, coisa linda, a falta de água na sede, diminuiu, podemos dizer que está havendo um abastecimento diário dentro da normalidade, é claro que ainda falta uma etapa do serviço, que é construir mais reservatórios em alguns locais. Cumprimentar aqui o prefeito, Joãozinho de Titico, um abraço, cumprimentar o presidente Gilberto Barbosa, a vice-prefeita Ananilmo, obrigado ao pessoal que está acompanhando essa reportagem hoje, mostrando os detalhes do açude e o baldinho. Bom, então nós mostramos a régua, olha, já subiu um pouco, depois que eu estou fazendo a reportagem, já subiu um pouco, então é muita água entrando aqui no açude e o baldinho. Essa é, esse é o tubo que sai a água que é levada para o cedro, lá está, as bombas estão trabalhando, as bombas estão mandando água para cedro. Como a adutora é novinha, em folha, a adutora agora não é mais aquela que vazava, que todo dia tinha vazamento, a adutora está ok, então não está faltando água, não tem reclamação. Peço desculpas e justifico aos meus amigos internautas porque estou sem máscara, porque estou distante. O próprio Marquinhos está de máscara e ele está a cinco metros, todo tempo. Então eu tive que tirar a máscara para facilitar o meu trabalho e por isso é que vocês estão observando que eu não estou fazendo uso da máscara, mas aconselho que todos usem, a pandemia não acabou. Então daqui nós vamos partir, daqui sai a água, viu Marquinhos? Aqui é onde tudo começa, vindo daquelas bombas, a água que vai para o cérebro. E aí parceiro, tudo bom? Você trabalha aí, né? É nessa parte do camarão aí? Camarão de água doce. Está sendo hoje feito a captação, né, do camarão? Está certo. Na sua experiência aí com esse aporte que ele está recebendo, ele termina de encher hoje pelo que a gente está vendo aí de água entrando. Pode ser, né? Porque os rios estão todos lotados. Os rios estão todos lotados, é o que ele está dizendo, né? Obrigado aí, viu? Obrigado aí, irmão. Bom trabalho. Bom dia, a turma do camarão, né? E aqui no açude o baldinho, mostrando para o mundo essa beleza maravilhosa. Marcos Rodrigues, Marcial Bizeio, olha aqui a água está saindo para o cedro, olha o resisto. A água está saindo para abastecer o cedro e algumas outras localidades. Água limpa, de qualidade, indo pela adutora novinha, graças a Deus. Tirei minha máscara porque senão cansa, né? Para não impedir a respiração. Agora vamos começar aqui, vamos entrar na parede do açude. Agora vamos entrar na barragem, aqui. Muito bonita a água em cima. Olha, Marquinhos, como fica pouca parede de fora. Que coisa maravilhosa, olha aí, ó. Excelente aqui para trazer um anzol e pescar, né? Excelente aqui, ó. Bom, daqui uma imagem melhor da nossa estação de captação de água. Aqui um ângulo melhor. Olá. Valeu, Sérgio. Valeu. Está aí o Sérgio dando apoio aqui a gente. Agradeço a receptividade, o apoio para que a gente possa fazer um trabalho da melhor maneira possível. Levando para os internautas. Obrigado, minha gente, pelo compartilhamento. Depois vou agradecer a vocês. Muita gente atendendo e compartilhando. Ó, Marquinhos, a divisa, lá é Vase Alegre, ó. Lá é Vase Alegre. A serra lá é Vase Alegre. Então, é toda essa água está vindo por lá, ó. Entrando, são vários riachos, o açude subindo, subindo, subindo o seu nível a cada instante. Companheiro, o Marcelo Bezerra já vai aqui na frente com todo o gás. Quero ouvi-lo daqui a pouquinho, porque nós vamos para o sangradouro. Você, meu amigo internauta, vai ter oportunidade de ver já, já como é que está a chegada dessas águas para o deságua e do sangradouro do açude. Poderemos ter, segundo aqui a versão de moradores da localidade, poderemos ter, poderemos ter, e tem previsão de mais chuvas, poderemos ter o açude do baldinho com sua capacidade total até as dezoito horas. Equipe Mandacaru FM de plantão, marcando colado, pontagem regressiva. Cumprimentos ao secretário estadual, meu amigo de Assis Diniz, secretário de desenvolvimento agrário cedrense, que nos enviou um áudio agora há pouco, confirmando a sua presença aqui no açude do baldinho logo que ele começa a desaguar. Abraço de Assis Diniz, abraço grande secretário, confirmando a presença em cedro, confirmando sua presença no açude do baldinho que sangrou a última vez em dois mil e doze e agora está recebendo um aporte gigante, subindo a cada instante. A nossa equipe Mandacaru FM mostrando para o mundo essa beleza, um açude muito bem feito, olha o revestimento de pedras, não tem erosão porque o revestimento de pedras é feito dentro da mais avançada técnica, a água limpa, você consegue ver Marquinhos, a água limpa cristalina saindo para a nossa cidade. Eu acho que todo morador que usa, que os consumidores que nesse momento estão vendo de onde está saindo essa água, dá uma tranquilidade grande, né? De ver que essa água está saindo numa estação de captação bem no meio do açude, sem água suja, poluída, com tranquilidade. Lá está o projeto de piscicultura, aqui nós vamos caminhando pela parede, é uma caminhada boa. A parede não é pequenininha não. Cento e cinquenta e duas pessoas em tempo real, obrigado. Agradecemos pela a confiança dos internautas, quantas e quantas pessoas dizem a mim que ficam sabendo das coisas do Cedro através da nossa equipe, louvo a Deus por isso, agradeço a confiança e a gente mostra em loco a realidade dos fatos, o que de bonito tem, as coisas boas do Cedro, você confere com esta equipe, a equipe está ali por trás das câmeras, Maciel, Marquinhos, eu estou aqui, mas eu quero também que eles sejam vistos, né? Aqui nós vamos rumando para o sentido do sangradouro, muita água, muita água, tempo de chuva, abafado, né? Tempo nublado e a previsão de mais chuva nas próximas horas, moradores da localidade, meu amigo Sérgio aqui é filho do João do Peixe, que está dizendo aqui que todo mundo experiente está falando por uma boca só, que o açude completa sua água para dizer que está cheinho, cheinho, lotado, né? Daqui para a noite, daqui para as dezoito horas, então isso é uma grande notícia, obrigado pelo compartilhamento, em instantes, estou caminhando rápido para que os internautas possam ver o sangradouro do açude, que imagem linda, imagem linda, pouco mais de trinta centímetros faltando e subindo, subindo a água e nós vamos, depois de todo esse tempo, sangrou a última vez em dois mil e dois, né, Maciel? Nós vamos poder mostrar, se Deus quiser, nas próximas horas, o espetáculo das águas, olha Marquinhos, que coisa linda lá para o Vale do São Miguel, ó, coisa linda a parte de baixo aqui da parede, lindo o tapete verde, alô meus amigos internautas na Grande São Paulo, alô conterrâneos, alô meus amigos em Fortaleza, nossa capital do estado do Ceará, meus amigos em outros estados acompanhando a gente nesta manhã maravilhosa, alô meus amigos em outros países, João Batista no Canadá, um abraço, Suerda na Áustria, bom dia, bom dia Cícero e Vila Nova de Gaia no Portugal, bom dia Moreira, para sua filha Inessa lá na Nova Zelândia, bom dia, bom dia, bom dia para a Aretânia, na Bélgica, são os cedrenses aqui, é, Marquinhos, só para, só para recordar um pouquinho aqui, era onde tinha as barracas da Eulene, né? As barracas da Eulene, elas eram instaladas mais ou menos aí, depois dessa, dessa juremazinha que está ressequida ali, né? Então, olha, essa volta, Marquinhos, é que a água faz para pegar o curso do Sangradouro, essa volta aí, obrigado meus amigos, muita gente interagindo, muita gente interagindo, que maravilha, muita gente compartilhando e a gente partindo para 200 pessoas no tempo real, eu quero mais gente, eu quero mais gente, eu quero mais cedrense, precisa a gente dar uma ênfase a um momento espetacular, igual a esse aqui? Olha quanta água, aí as pessoas devem perguntar, por que tanta empolgação? Por que a água? Isso aqui é uma coisa inexplicável, o valor que tem a nossa certeza de que o abastecimento da nossa cidade está garantido, vamos caminhar para lá, Marquinhos? Vamos para cá, vamos seguir para a gente chegar no Sangradouro, estamos terminando a parede, né? Tem mais só o que, uns 30 metros? Para a gente terminar a parede e sair, já chegando no pontilhão sobre o Sangradouro do Açudo, aí você vai ver o mais lindo, já já, você vai ver o mais bonito agora, atenção, dentro de instantes, a água invadiu já o Sangradouro, está subindo no labirinto, bom dia, bom dia cidadão, tudo bem? Vocês moram aqui? Não, não, estão visitando, moram aqui perto, beleza, aí na sua experiência, eu acho que daqui para a noite ele completa, né? Ele despeja, ele despeja? Valeu, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, são os experientes, ele falou aí, daqui para o dia amanhecer ele despeja, ok? Eu estou ouvindo o pessoal da localidade, não é secretário de Assis, secretário de Assis, alô Moreira no Acaraú, grande Moreira, abraço irmãozão, bom dia Salomão, aí Sobral, abraço para você, tranquilo Marquinhos, aqui, dá para você passar aí Marquinhos? Dá para passar? Marquinhos perdeu quantos quilos? Ele perdeu uns 10 quilos, está tranquilo, nem cansar, ele cansou, a sugestão aqui na internet, a sugestão, Marquinhos dá um mergulho no Sangradouro, Marquinhos Rodrigues, dá um mergulho no Sangradouro, ele dá risada, ele dá risada, Marquinhos Rodrigues, dá um mergulho no Sangradouro para a gente assistir a água derramar pela primeira vez, mas não vamos fazer isso com ele não, hein Marquinhos? Marquinhos, 220 pessoas em tempo real, muita gente parando para olhar, quando nós chegamos tinha bastante gente, agora diminuiu, aproveitar Marquinhos para mostrar onde é que está passando a água aqui, olha, você lembra que o ano passado tinha vazamento em tudo quanto é lugar? Aqui, olha, hoje foi tudo trocado, é uma espessura grandiosa, olha o chiado d'água que está passando por cedro, olha, aqui, olha, cano de diâmetro maior e uma tubulação para durar 20, 30, 40 anos, se Deus quiser, cano tratado, feito com material que não vai ter o desgaste para que a gente possa ter, tem uns vazamentos horríveis aqui, né? Hoje é só alegria, chegando no Sangradouro, 230 pessoas em tempo real, obrigado pelo compartilhamento, olha o que, vamos já mostrar o outro lado, hein? A volta, a volta, essa foi a volta que a água deu nesse morro aí, olha, mais gente chegando, pessoas ali, são pessoas que de todas as localidades estão vindo aqui para ver de perto este espetáculo. Atenção, 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 vamos ver agora, ela passou aqui, passou por baixo da ponte e está aqui o companheiro Maciel Bezerra fazendo reportagem, aqui, Maciel, quero falar na live com você. Vamos aí, vamos mostrar, depois que nós chegamos, já diminuiu, ô, maravilha, olha que coisa linda, já subiu mais. E aí, Maciel Bezerra, grande companheiro Maciel Bezerra, prazer, Maciel, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua competência e eu queria lhe ouvir, era isso que você esperava ver, Maciel? Você que é tão empolgado com o açude e o baldinho? Fala, Maciel Bezerra, bom dia! Bom dia, é, bom dia os ouvintes aí da Mandacara FM, Marcos, nós estamos no local realmente aqui, que é muito aguardado pelos cedrenses, estava até agora há pouco na live na página Cedro, e a gente tem visto, né, e dito que o açude e o baldinho é um dos lugares em que nós, cedrenses, aguardamos sempre aí, né, essa sangria. E aí, segundo a COIGE, esse número atualizado hoje pela manhã, 93%, o que simboliza aí, né, vocês estão vendo aí, 93%, a informação já, né, pode se dizer, ultrapassada. É, Maciel, depois que nós chegamos aqui, já subiu. É, pode estar aí nos seus níveis de 95%, né, de 95%, porque nós estamos vendo ali imagens chegando aqui pra gente, lá das bandas, né, de Vaz Alegre, caindo dentro do açude. E o que a gente tem notado, Edson, que não é uma água que é parada, porque a gente já vê água com cor diferente ali, por conta que está chegando águas novas. Então, isso já mostra realmente aí, né, muita gente chegando aí, ó. Muita gente chegando, a gente lembra que essa sangria foi em fevereiro de 2012, a última sangria dele. Fevereiro de 2012, foi a última vez que o açude e o baldinho sangrou. E a gente já tem visto aí que é uma altura enorme, Marcos, chega lá próximo ali e mostra, olha a altura que é pra chegar ao nível de sangria. Então, falta em média ali uns 40, 50 centímetros pra sangrar e a gente já vê que realmente a Mandacarô chega em primeira mão, né, pra os nossos ouvintes. Pois é, Marcos, que bom. Olha, Marcos, um detalhe aqui, já tinha gente aqui dizendo que está querendo fazer aquele tradicional pulo de cima da ponte. A gente dá um alerta pedindo que não façam isso. Que são águas que... Se você está me dando sinal, não estou entendendo o que é, me ajude. É pra não... que não façam isso, não pulem da ponte, por gentileza, não pulem da ponte, a vida é mais importante. O espetáculo das águas é uma coisa belíssima, mas sem acidentes. Aí dentro, não... aí dentro, ninguém sabe o que é que tem aí. Tem vegetação, tem tudo. É claro que essa água vai limpar, né, Marcelo? Quando ela começar a despejar, vai sair toda essa vegetação. Mesmo assim, o nosso apelo é que as pessoas não, não queiram fazer aqui, aquele tradicional saldo da ponte. Até por conta, né, Reis? Que a gente tem pedra aí, ninguém sabe como é que está a situação, né? Mas é um risco, eu sei da adrenalina e da vontade das pessoas... Dá pra aguardar, dá pra aguardar. É, sem pular da ponte, vamos tomar o banho dentro do sangradouro, quando sair toda essa água mais turva, a gente... Oi, Marquinhos. Pois não, Marquinhos? Tem gente, tem gente. Valeu, Marquinhos. Aí, a equipe Mandacaru. Valeu, Marquinhos. Tranquilo. E Edson, chama a atenção o número de chuvas, né? Certo. A gente tem notado aí que foi a chuva geral em todo o município, né? Algo que realmente... Chuva em todo o município. Isso, ontem a FUNCEM já trabalhava nessa perspectiva aí de ter uma previsão de chuva pra gente aqui esse dia de hoje, mas aí não sabíamos que seria com intensidade dessa, né? A gente tem visto ali chuvas esparsas, né? Chove em determinadas localidades, os outros não. Mas essa foi uma chuva geral, o que trouxe principalmente a maior chuva a ser aqui na comunidade do distrito ali, daqui de Vale de São Miguel. As cabeceiras, né? Então, foi uma bênção. É porque é pro assunto sangrar realmente esse ano. É verdade. Então, tá aí, gente. Olha, acompanhando de perto, né? E vale lembrar, Edson, que mesmo com a adutora, outra coisa interessante pros nossos internautas ficarem cientes, mesmo com a adutora no nível de 93%, 95%, a gente tem uma recarga íntegra garantida ali pra dois, três anos, né? E com essa adutora aí, foi uma coisa muito boa, porque não vai ter tanto vazamento como antes, A gente vai ter uma adutora que vai ter água todos os dias nas suas casas. Então, o que nós teremos agora como cidadão é economizar água pra que nós possamos ter água pros próximos anos, né? Maravilha! Obrigadão, Marcelo Bezerra, pela intervenção aí, muito oportuna. Abraço, doutor João Vicente Marques Lima, diretor-presidente da Mandacaru FM, acompanhando a gente, sempre presente, nos dando a estrutura que a gente precisa pra realizar o nosso trabalho. Impressionante! A água tá subindo a cada instante. A cada instante, muda o cenário no labirinto do sangrador aqui do Açúdio Baldinho. Já é muita gente parando, muita gente chegando, pessoas que estão vindo aqui pra... E aí, eu diria que a tardinha é importante que a Mandacaru esteja aqui. Eu acho que se a gente retornar aqui por volta das 17 horas, nós já vamos ter, com certeza, uma situação diferente do que estamos vendo agora. Tendo em vista que a água está subindo a cada instante. Vou agradecer pela atenção de todos, vou deixar um forte abraço. O tempo é de chuva, olha aí, o tempão abafado. Agradecendo a atenção, agradecendo primeiramente a Deus, né? A atenção de todos e fazendo aqui o compromisso de retornar no final da tarde pra dar mais informações sobre o nosso esplendoroso, nosso lindo, maravilhoso, reservatório, Açúdio Baldinho. Aqui é uma riqueza no peixe, aqui nós vimos ali o camarão, né? Aqui a gente tem no Açúdio Baldinho, não só a riqueza pelo líquido precioso pela água, mas por aquilo que está na água também. É muito bom poder mostrar essas maravilhas do cedro. A gente mostra realmente com muita empolgação e saber que tanta gente está tendo oportunidade de ver, dos mais longínquos locais, ver através do nosso trabalho. Então, toda a equipe da Mandacaru, meu abraço. Eu gostaria de falar em tanta gente aqui que está interagindo, mas eu vou ter a oportunidade de ver daqui a pouco a interação, a conversa das pessoas que entram e que gostam também de assistir essas coisas boas do sério. Forte abraço com imagens de Marcos Rodrigues, apoio e participação do companheiro Maciel Bezerra. Vamos deixando o nosso abraço, prometendo voltar os repórteres das águas no final da tarde com mais informações direto do Açúdio Baldinho, onde vamos esperar nas próximas horas esta água toda começar a preencher a calha do Riacho São Miguel, desfilando de rio abaixo para fazer o marco espetáculo do ano de 2021 com Açúdio Baldinho voltando a sangrar. Valeu, irmãozinho! Valeu! Forte abraço a todos! Bom dia! Bom almoço! Vamos comer o peixe! Vamos comer o peixe! Vamos sim! Nada de regime hoje, Marquinhos nem Maciel. Vamos comer peixe! Um abraço! Deus abençoe a todos! Tchau, gente! Até mais tarde!